Olá, internautas do Notícias de Belfor Roxo. Nós estamos aqui no espaço Alice Lobão e nós vamos conhecer a história da equipe de ginástica rítmica FlyArt, que faz parte do quadro de equipes da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Ginástica Rítmica. As meninas hoje tiveram um tratamento de dia de princesa, que é um dos nossos pacotes que nós oferecemos às debutantes. É maravilhoso, porque nós tivemos a sensibilidade de compreender que elas estão sem apoio, sem patrocínio, e nós queríamos dar um pouco de autoestima para as meninas. Então nós trouxemos as meninas para ter um dia de princesa, com todo o spa. Essas meninas fazem parte da equipe de ginástica rítmica FlyArt. E aqui está a técnica dessas meninas, a Milene, que vai contar um pouco dessa história. Bom, o FlyArt começou como, na verdade, um sonho meu. Quando eu resolvi virar professora de educação física, sempre foi para ter uma equipe de ginástica. Começou só como um nome, uma apresentaçãozinha aqui, uma apresentaçãozinha ali. Hoje em dia tenho vários polos, dou aula em vários locais. E as meninas já estão participando dos campeonatos oficiais. Hoje em dia virou um sonho realizado, graças a Deus. A Nicole Melo pratica o esporte desde os sete anos de idade. E ela foi medalhista no individual geral. Nicole, quantos anos você tem? Treze anos. E essa medalha, ela veio para coroar todos esses anos de esforço e dedicação que você dedicou ao esporte? Sim, porque tem que abrir mão de muitas coisas. Sair e muitas coisas também. E comer besteiras, porque não pode ter que ter alimentação saudável. E eu gosto muito de comer besteira. Rana Maestrelo, moradora de Belfor Roxo, foi Miss Belfor Roxo na categoria Mirim, representou a cidade no programa do Gugu no concurso de Miss e participou da novela Avenida Brasil. Há quanto tempo você pratica ginástica Ritmo? Há quase dois anos. E esse agora é o seu sonho? É. Ser ginasta, nunca achei que fosse ser meu sonho, mas agora é. Como foi para você essa transição na carreira de atriz, de modelar, para ginástica Ritmo? Nossa, é bem diferente uma coisa da outra. Então, quando eu comecei a fazer ginástica, achei bem diferente. E a transição foi meio engraçada, né? Porque eu nunca tinha feito isso, aprendendo tudo novo. É uma coisa muito, assim, inexplicável. É um sentimento muito bom você ter uma filha de 14 anos que procura fazer uma atividade física, que procura progredir nessa área. Ela gosta muito da ginástica. Apesar de ter um ano e meio que ela faz, ela se sente bem e eu também acompanho. A única dificuldade que nós temos ainda é que a ginástica rítmica não é um esporte que dê tanto valor assim. A gente precisa ainda de patrocínio, de pessoas que queiram colaborar, ajudar, porque é o transporte. Quem puder estar colaborando com a ginástica rítmica, quem quiser ajudar, é só procurar a gente da Fly Art pra poder dar esse apoio que tanto necessitamos.